E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 agora com o Tyrus, level 14 no mapa DataFight. Esse mapa você já conhece, eu gosto bastante de jogar ele. Bom, vamos ver se a gente consegue bater o recorde, que nem a gente fez com o Honey Horner. Cara, acho que com o Honey Horner eu consegui terminar esse mapa em torno de uns 15 minutos. Então foi assim, meu tempo recorde. Então vamos ver se com o Tyrus a gente consegue o mesmo feito. É lógico que o que você tem que fazer é tentar desenvolver o mais rápido possível e destruir o máximo de estruturas possíveis. Então vocês vão ver que após finalizar essa missão eu vou conseguir masterizar o personagem. É isso mesmo, eu vou conseguir masterizar o personagem. Como agora eu estou no level mais ou menos 84, 85 mais ou menos. Então automaticamente o Tyrus do level 15 ele já pula para 85, 84, alguma coisa assim. E toda a pontuação que eu tenho de cada level eu consigo distribuir em 6 melhorias. Se eu não me engano eu vou estar mostrando isso lá no finalzinho do vídeo. Então aguardem, fiquem até o finalzinho e vocês vão ver as melhorias e os atributos que nós conseguiremos com o personagem. Então a primeira coisa é você fazer o máximo de estruturas possíveis para desbloquear as tropas, os upgrades e por aí vai. A gente tem mais 50 segundos mais ou menos. Então eu vou ter que começar a fazer algumas tropas, mas acho que só com o Tyrus a gente consegue dar conta, tá? Eu também espero que o meu colega ajude, né? Porque se não tiver essa coordenação, cara aí vai estar tudo cagado a jogabilidade, né? Então você vai ter que destruir o mais rápido possível a base inimiga, porque se você deixar eles evoluírem, cara aí ferrou. Você vai sofrer mesmo para poder fazer isso, né? A missão, né? Então já fizemos quase todas as estruturas, eu fiz aqui esse Merivac, né? Que é o nave de transporte e que também automaticamente que dá um healing, né? Das suas tropas. Então já chegou a noite, né? Então primeira noite eu vou ficar assim na base, né? Aí deixa eu colocar pelo menos umas duas ou três defesas, porque geralmente aparece um Viral Page, né? Que é um bicho voador. Aí o bicho é assim meio chato, então é bom você colocar pelo menos uns dois ou três pontos de defesa. Aí eu vou colocar outro assim bem próximo ao mineral. Ó, esse aqui é o que é o Viral Page, né? Que é chato pra caramba. Então eu vou, o Tyrus acho que ele sozinho ele consegue, ele consegue dar conta. Ó, já consegui matar o Viral Page, né? Porque eu tinha colocado aqui uma defesa. Então, olha que o negócio ajudou paca, né? Ajuda bastante você fazer isso. Então eu coloco pelo menos uns dois ou três defesas, né? Na sua base. Aí deixa eu consertar aqui o canhão, vou fazer um outro assim próximo ao extrator de gás. É, vamos colocar pelo menos uma ou duas defesas aqui só pra, só pra ter pelo menos alguma coisa. Eu vou colocar alguns upgrades aqui, né? Do Tyrus. Eu vou colocar alguns dois de cada lado, né, de cada lado. Cara, espero que meu colega também ajude, né Pois se eu tiver que ficar resgatando Todo mundo, assim Vai atrapalhar o meu ataque Mas, bom, a gente tá conseguindo, assim Lidar numa boa Ah, vou ter que comprar uma médica aqui Cadê? Cadê a médica? Cadê a médica? Ô, caramba, por que ele não foi aquela hora, hein? Cadê a médica? Tá bom colocar pelo menos uns três defesas, né Pelo menos, pra segurar Só mais um aqui, acho que, acho que tá bom Só mais um aqui na frente Oh, vai do page, vai do page Bom, meu colega, ele comprou as médicas, né Então, que beleza É pra isso também comprar a minha médica aqui Aí, eu comprei aqui a médica, que é a Tenente Surgeon Nakata, alguma coisa assim Acho que é Nakata Nikata? Eu não sei Eu não lembro Ah, Nikara Oh, meu Oh, varo page Oh, odeio varo page Varo page Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu já posso comprar também Deixa eu juntar um pouco mais aqui Pra poder comprar o Marauder Cara, a gente vai ter que avançar logo Vamos, 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 vamos Deixa eu fazer aqui o Mary Beck Outro Mary Beck Cara, eu não posso perder tempo O ruim do Tyrus é que ele não tem tantas tropas Então, ele demora um pouco aqui pra destruir os inimigos O poder de fogo dele, assim, é limitado Não é assim tão forte, assim, que nem Zagara Que consegue mandar um enxame, né Então, aí que tá Meu colega ali também tem que ajudar Mas, cara O cara decidiu ficar na base Aí não vai dar muito certo As nossas alias estão sendo atacadas Oh, cadê, 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 cadê Oh, só com o Tyrus não vai dar Cara, isso não vai dar certo Deixa eu convocar aqui o Marauder Cara, a gente tá com 10 minutos, isso não vai dar certo O homem tem que fazer o que o homem tem que fazer Ah, cadê, deixa eu tocar aqui uma granada aqui pra matar esses filhos da mãe Aí, que beleza Aí, já fez aqui o primeiro upgrade, né, do Tyrus Cara, não sei Talvez, acho que deve-se ter comprado o Sirius antes do que a... Ou o Marauder, do que a médica, não sei Mas já era, agora já era Ainda a gente tem mais 50 segundos aqui pra destruir aqui as estruturas Aí, vai ter que ir por baixo Vamos, 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 sem tempo Acho que eu vou usar, será que os especial do Tyrus aqui Cadê o Sirius? Você tem que comprar o Sirius Não, não dá ainda Putz, eu acabei usando aqui o especial, né, do Teras É Nossa, esse Odin é forte, é muito forte, cara Ai, eu comprei aqui o Sirius, cara, espero que o Sirius, ele não fica enrolando aí, cara Bom, o Sirius tá chegando É, vamo lá, vamo lá, vamo lá Cara, meu colega, espero que ele consiga dar conta da base, senão não vai dar muito certo Vamo, 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 vamo Bom, até que a gente tá conseguindo dar conta, mas a essa altura do campeonato a gente já tinha que ter destruído a parte da direita inferior, né, a parte da base Tá vindo ataque, cara, acho que meu colega consegue dar conta, porque se eu voltar, mano, aí vai zoar tudo Vamo, 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 vamo dar um voto de confiança nele Nossos alianos estão sendo atacados Cara, esse mapa tem que ser aquele que tenha bastante tropa, né, mas vamo lá, acho que, acho que dá, acho que dá Bom, acho que ele tá conseguindo segurar, né Bom, mais um minuto aqui pra finalizar Pra ficar de dia Cara, vamos destruir aqui a parte da esquerda Cara, a gente vai ter que aproveitar ao máximo o, 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 o período diurno Opa, alguém tá atacando, alguém tá atacando aí Bom, eu acho que ele soltou, né, o especial do, o, 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 o cacete, essa, essa médica é muito burra Bom, a gente conseguiu pelo menos destruir um terço, é, acho que um quarto da base inimiga Deixou, é, pousa bem em cima aqui pra ajudar, é Aí sim A gente tem que aproveitar ao máximo esse período diurno Você tem que voltar a 여기에 miner Você tem que voltar Ouva, ouviu chegou eu vou fazendo aqui alguns upgrades é agora com o ghost o time está completo, então o negócio está muito A gente tem que aproveitar ao máximo esse período diurno e eu espero que meu colega tenha feito ótimas defesas, né? É quase à noite. Estes prontos para o infestado. A gente tem que aproveitar o próximo período de troca. Não se esqueça de voltar para a minha base para ficar protegendo. Eu achei que a sua base estava ruim. Isso é louco. Pegue-os! A gente tem que usar o especial do... Tairos! É, o Odin. Estou bem forte, estou bem vitaminado aqui. É, o negócio aqui está show, cara. Está muito, muito louco, muito da hora. É, o que eu quero matar? A tua base está na hora. A gente tem um barricade que é um ataque. A gente tem um barricade que está tomando algumas delas. Você sabe que você quer fazer isso na noite, comandadores? O infestado estará aqui em qualquer momento. Um barricade está na ataque! Nosso aluno está atingido. 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 Estou pronto! O SCV está pronto! O SCV está pronto! Grande! Vamos colocar várias defesas. Cagou a estratégia. Quanto mais a gente enrola, mais os caras ficam fortes. Vem o Sirius! Caramba! O SCV está pronto! O SCV está pronto! O SCV está pronto! Nosso base de alívio está sob atingida. Ah, mano. Quer saber que eu vou destruir essa parte da base inimiga? Detectei mais estruturas em esta?! O que está vindo tudo para a minha base né, então vamos fazer a limpa dessa parte, senão vai zoar tudo. Vamos, 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 vamos. Cara, 3 minutos, 3 minutos, eu tenho que fazer a limpa logo. Ae. Nossa, esse especial do Nuxe é muito da hora. Vamos, vamos, vamos. Time is mummy. Oh yeah. Olha os torzinhos. Estruturas em este local. Grenade. Não, vamos gente, vamos. Se bem que meu colega podia ajudar, né, pô. Manda as tropas aí, mano. Cara, acho que é... A essa altura do campeonato você já estava com uns 200 de tropa. Com o Raynor. Inclusive lotado de Battlecruiser, né, mas... Ah, mano. Parece que podemos encontrar uma estrutura adicional. Vamos, tem que aproveitar. Vamos, 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 vamos. Olha o filho da mãe, né. Os caras reconstruindo a base. Não falta pouco aqui pra destruir. Vai morrer. A gente tem mais 30 segundos. Vamos, vamos, vamos. Agora só falta só um pouco aqui. É, finalmente o bicho fez um pouco de Battlecruiser aqui. Vamos lá, vamos lá. Agora já está de noite de novo. Agora o bicho está forte, está vitaminado. Será que a gente faz aquele... Vou fazer aqui a missão. La mission secundaria. La mission secundaria. Não, pô. Continua destruindo, meu. Deixa esse viral page comigo. Meu bicho é um vacilão, meu. Certo. Isso não tem nada. Eu estou aqui. Não tem nada. Vamos lá. Vamos. Olguém está atacando a minha base. Que bosta. Apenas um cavale é um pacote. Para que venha, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Vamos fazer aqui a nave de transporte, destruir esses, esses, né, negócio de ficar vomitando, né, os urbs, esses bichinhos chatos aqui, então, é só a gente resistir um pouco mais até, nossa, olha o quanto inimigo, velho, até a gente ficar de medo. Mas, cara, eu acho que vai ficar um pouco difícil, né, porque tá vindo muito inimigo, então, eu vou tentar avançar mesmo assim. Onikara! Essa médica é muito tonta, mano. A gente consegue avançar. Vamos que vamos, vamos que vamos. É, é o especial do Bench, né, do meu colega Reynor. A gente consegue, a gente consegue. É, bom, demorou um pouco, Mas, conseguimos, né, ó. Aê! O especial do Reynor. É, do Battlecruiser. Então, acho que a gente já tá, a gente vai conseguir. Acredito eu. E aí, meu colega, mandou aqui os Battlecruiser deles. Tá vindo ataque na nossa base, mas, quer saber? Dane-se, né, a gente, velho. Vamos finalizar aqui a missão mais rrrrrrrrrr RÁpida possível. Vamos, só mais uma. Ae, conseguimos Good game Então, deem uma olhada Esperem que Eu vou estar fazendo a distribuição Dos pontos Já masterizamos o personagem Oi, o próximo Vai ser o bomba nuclear Do Odin Ganhei um achievement de level 15 E vamos fazer aqui Um congratulation Por ter destravado os mastery points O primeiro é Aumentar a velocidade Ataque speed, velocidade de ataque O segundo é Pra você soltar O granada, vai reduzir o tempo De cooldown, de carência Alguma coisa assim O powerset 2 é Outlaw resource improvement Bom, acho que Melhor alguma coisa Do recurso, não entendi Outlaw availability Bom, reduz o tempo Pra que o O O Tires dele apareça E o terceiro é Medivet cooldown Então, o tempo pra você ficar usando O cooldown O período de carência Você pode reduzir E o Último é o tempo do Odin Espera um pouco Deixa eu ler Então São algumas melhorias Que reduzem bastante O tempo de carência Pra você usar o Medivet O Odin Outro Esse aqui do Power Set 2 Pra que ele Aumenta Também o Ataque speed A velocidade de ataque E esse aqui O O Segundo Power Set Acho que Quando ele Nasce pela primeira vez Reduz o tempo Né Que ele Possa estar Sendo Disponível Né Então É Basicamente isso Espero que vocês gostem Dessa Gameplay Deixe seu like Comente Compartilhe E se inscreva No canal Valeu E se inscreva